Olá, vim aqui então contar para vocês como foi a minha segunda semana vegana. Na primeira semana deu tudo certo. E como foi a segunda semana? Bom, não tão ideal. Na maioria dos dias tudo correu super bem. Eu fiz alguns experimentos com algumas receitas, comi mais grão de bico, a minha sogra fez uma sopa de feijão maravilhosa para mim, com vários legumes super picadinhos, tamanho minúsculo, que ficou uma delícia. Ela fez também outro dia uma sopa de mandioca super apimentada, que ficou muito boa. O meu marido fez um dia para mim hambúrguer de feijão, que ficou maravilhoso, mas se você está esperando um sabor de picanha, você vai se decepcionar, não é isso. Mas ficou muito gostoso, vale a pena experimentar e eu vou deixar para vocês aí durante a semana algumas receitas que eu acabei experimentando. Eu tomei também vitaminas, que é uma coisa que eu gosto, principalmente depois de atividade física, depois de prática de yoga. Então eu fiz vitamina de manga com leite de soja, fiz um dia uma vitamina de banana com uma proteína de ervilha, fiz também vitamina de leite de coco com abacaxi e por aí vai. E consumi também banana com pasta de amendoim, depois de atividade física e almoço normal, arroz, feijão, salada. Coloquei bastante quinoa também, comi bastante quinoa essa semana, tanto na hora do almoço quanto nas sopas, então foi tranquilo. Mas dois dias teve furo, então não quero esconder nada de vocês, então teve furo. Teve um dia que eu fui almoçar com umas amigas e elas escolheram um rodízio de sushi e aí eu falei, bom, vai ter alguma opção, não tem problema. E quando eu cheguei lá e olhei o cardápio não tinha absolutamente nada vegano. Para não dizer que não tinha nada, tinha uma salada de folhas verdes, que não era o que ia me sustentar, eu precisava de algo mais. Então eu comia a salada de folhas verdes, mas eu também pedi um sanduíche, que era um pão ciabata com rúcula, tomate seco e também tinha um queijo de cabra. Então furei naquele dia e furei um outro dia que eu fui encontrar um pessoal num café e, por incrível que pareça, também não tinha absolutamente nada vegano. Essa era uma coisa que eu não me preocupava antes, porque eu fui muitos anos, ovo lácteo vegetariano e sempre tem opções. Então nunca me preocupei com isso, mas cheguei lá nesse café, não tinha nada vegano e eu não tinha castanha na bolsa, não tinha fruta, não tinha nada. Então eu acabei nesse dia também comendo um bolo de cenoura. Então foram os dois furos da dieta, mas durante a semana inteira correu tudo bem. Eu comecei, na questão de suplementos, a tomar vitamina B12, que não está disponível na minha dieta e também comecei a tomar óleo de linhaça para aumentar a quantidade de ômega 3. Então foi isso. Me diz aí como tem sido o desafio vegano para você, se você tem encontrado dificuldades também ou não, se a sua família tem te dado um suporte tão bom quanto a minha e acho que isso é muito importante para quem está nesse percurso, esse suporte da família e se você tem dicas como não furar então a dieta nesses dias. Mas continuo firme e forte, no propósito, vamos aí para a terceira semana e eu gravo um vídeo para você contando como foi. Um grande abraço e até mais!